Olá! Estou de volta! Yeah! Eu estava cheia, 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 cheia de cidades de gravar porque eu tenho tido um tempo assim bem, bem, bem cheio eu não consegui gravar nada, tipo, chegava... eu só... eu só parava mesmo à noite e à noite não dá para gravar porque eu preciso do dia, não sei o quê. Então hoje consegui e lá fui me maquilhar e arranjar, mas já maquilhei de manhã. E agora eu estava a ver que não conseguia gravar porque o tempo está, tipo... eu estou usando a minha irmã do lé de gatinho, já. O tempo está, assim, bé, chuvoso, bé, feio, veno, não sei o quê, e está muito escuro. Mas eu acho que mesmo assim, com tudo para cima, eu ainda consigo fazer alguma coisa disto. E eu andava assim, tipo, eu preciso de fazer uma vídeo de favoritos porque, entretanto, já passou setembro e eu tenho alguns que realmente eu vos queria mostrar e por causa disso eu estava meio chateada porque eu queria muito fazer o vídeo e não conseguia fazer o vídeo e é melhor eu me calar. Vamos lá, começar com os favoritos. Tem aqui alguns que eu realmente vos queria mostrar. Exatamente isso. Vamos lá. Um que também eu vos vou mostrar no vídeo de compras, mas que eu já estou, tipo, a amar, a amar, a amar. Eu acho que foi, assim, uma das melhores compras. Foi esta mala aqui. Ela é da nova coleção da Story de Vários. Ela é preta e depois tem aqui este pormenor deste fecho que a torna mais bonitinha. Eu acho que isto permite que facilmente, assim, num look mais casual dê para usar ou então num look um bocadinho mais finesse também dá para usar. Depois tem aqui o pormenor da franja porque eu ando numa época de querer tudo com franjas. Tudo e mais alguma coisa na vida. E então ela é de alça tiracolo. Eu só gosto destas malas assim porque são a coisa mais confortável que há. E é isso. Esta é a minha mala. Ela é, tipo, o tamanho ideal para mim. Tipo, nem mais nem menos. Portanto, e fica super, super giro. Eu tenho usado bastante e foi uma coisa... Acho que isto foi para aí 12 euros. Foi, assim, bem baratinho. E acho que valeu super a pena. Portanto, vão acessar de vários e vejam por lá. Agora, continuando de favoritos. Tenho um de cabelo que está quase nos produtos acabados. Que é este óleo aqui da Da Vinci. Este óleo é Absolute Beautifying Potion. E é para todos estes tipos de cabelo. Então, ele tem o frasco transparente. Eles têm, acho que é uma ideia de acaba-se o produto, vai-se na loja e volta-se a encher o pacote e assim não se destrói o ambiente. A Da Vinci é uma marca, eu acho que italiana, é uma marca típica de cabeleireiro. Eu o encontro aqui em Porto Alegre, no J Casado, que é no continente. E é isso. Este óleo é brutal, gente. Eu já o tinha há bastante tempo, mas ele tinha óleo guardadinho para os dias em que eu estico o meu cabelo. Porque este óleo tem uma particularidade. Se vocês têm o cabelo esticado e querem encaracolar, ele ajuda a manter o encaracolado e vice-versa. Se querem esticar, ele realmente... Eu não consigo manter o meu cabelo esticar durante muito tempo, mas ele dá... Ele ajuda a que fique mais tempo e assim. Então, eu nunca tinha usado com o propósito só de hidratar. Claro que nessas alturas ele também cabe para hidratar um bocado, mas não é aquela coisa diária. Mas só que eu já tinha ali há muito tempo e eu pensei, não, eu tenho de vou terminar. Então eu tenho usado todos os dias. Nunca na vida. O meu cabelo esteve tão bom. O meu cabelo já está muito grande, já está a precisar de ser cortado. Acho que já... Já me está a chatear. Se bem, cada vez que eu falo que eu quero cortar, o João diz... Ah, ele agora é que está bom, não sei o quê. Pronto, é assim vida. E eu realmente noto assim uma diferença tão grande de utilizar e ele está mesmo a acabar. Então eu estou assim... Eu não vou comprar porque isto aqui é caro, gente. Isto aqui custou 28€. Mas tipo... Eu acho que é... Vale tanta pena. Porque é assim... Quando eu ainda não tinha usado dessa forma, desta forma assim diariamente, Eu achava assim... Ah, não se querem nem dar assim tanta hidratação, nem nada. Porque ele não é um óleo oleoso. Será que isso faz sentido? Ele não é um óleo oleoso, não é um óleo pesado. Ele é um óleo que vocês põem e acabou. Não se sentem mais. Enquanto às vezes aqueles óleos mais grossinhos, vocês sentem porque o cabelo irá com o óleo. O cabelo absorve no instante. Então vocês não se sentem no imediato, não se sentem tanto quanto os outros. Mas no azar diariamente, faz uma diferença. A gente entende porque é que isto tem esse preço. Percebem? E qual a grande diferença. Realmente, eu acho que muda muito. E eu acho que vale a pena realmente o investimento. Isto dura bastante. De qualquer forma. Mas é isso. Não é uma coisa que vocês sintam no imediato. Mas ao longo das utilizações, realmente sente-se bastante. E é muito, muito bom. Então para pessoas que não querem o cabelo pesado, eu acho que é uma excelente opção. Continuando e desculpem o tempo. Mas é que não é um produto tão... Não soube tanto falar nele. E realmente eu acho que merece bastante destaque. Outra coisa que eu tenho utilizado bastante. Que eu tive tipo um ódio-amor. Aquele que é o amor-ódio, não é? Isto que é o ódio-amor. Primeiro ódio e agora a mãe. Que é o desmaquilhante da Algenist. Ele é tipo um gelzinho que vira óleo. Vocês quando tiram, ele é um gelzinho verde. Quando começam a espalhar na cara, ele vira óleo. Qual é que foi o meu ódio por ele? Eu agarrei nele. E muitas vezes assim eu passo mais o óleo na zona dos olhos e da boca. E este aqui eu não posso fazer isso. Tem que começar no rosto e do rosto passar para o outro. Quando eu fiz isso a primeira vez, gente. Eu achei que eu tinha cegado. Porque depois eu estava sempre a ver assim uma mancha branca, gente. Foi assim horrível. Estavas ter ficado assim uma boa quantidade nas minhas pestañas. Não sei o quê. E eu estava a ver assim... Gente, eu já queria chorar. Porque tipo, eu estava mesmo... E depois eu pensei nisso. Porque eu sentia aquela camada. Eu tive que levar muito bem os olhos. Tirar tudo isso. E a partir daí então comecei a usar no rosto. E do rosto passei para os olhos. Então é isso. Foi um ódio e amor por causa disso. Não aconselho a espetar isto diretamente nos olhos, não. Porque isto basta uma gotinha e realmente dá para o rosto todo. E se calhar foi essa a razão. Mas também fica oleoso. Como qualquer óleo de derreter a maquilhagem. Mas pronto. De resto, derrete bastante bem a maquilhagem. A seguir eu gosto sempre de passar com um outro produto para lavar o rosto. E remove tudo. É muito bom. Portanto é isso. Não espetem imediatamente nos olhos. Sério. Agora, outra coisa que eu mostrei no meu vídeo de compras. Não esquece uma coisa tão banal. Mas eu acho que realmente vale a pena. E comparado com o que até agora eu tinha visto. Este tem um ótimo preço de qualidade. Agora a coisa mais banal do mundo a aparecer na máquina. Sim. Toalhitas de trazendo a maula para limpar os meus. É um favorito gente. Isto é útil. Isto está quase gasto. Isto é muito bom. Então, isto traz 20 unidades e custa 50 cêntimos. Estas são as do Mercadona. Eu comprei dois pacotes e estou a pensar no dia em que eu lá for eu quero trazer o stock inteiro. E agora o João está ali e vai tentar me dar um tiro. Mas, para brincar. Não, mas de verdade eu acho que vale super a pena. Primeiro, até agora são as que têm mais quantidade por um melhor preço. Depois, têm um tamanho ótimo. Eu já comprei umas da H&M por 1€. 1€ em 29. Uma coisa assim. Eram muito mais pequeninas. E depois, são extremamente molhadas. E outra coisa é, eu achava que esta coisa de fechar e abrir. Que como era tudo só o plástico, mesmo só cola. Que tipo, duas ou três utilizações depois isto estaria a abrir. E não, está absolutamente fechado. Como podem ver. E anda na mala, não é? Portanto, eu acho que ela é espetacular. Eu no outro dia estive na H&M. E sabe uma pessoa a ver maquilhagem tipo... Eu estava super curiosa com a maquilhagem da H&M. E ver aqueles stand... É stand que se diz? Os mostruários. E eu andei a fazer swatch de cada sombra. E acabei com a mão toda cheia de swatch. E então eu usei isto e removeu super bem. Não ficou nada. Além do glitter, não é? De algumas sombras. Mas agora a cor removeu tudo. Portanto, muito, muito bom. E deixa um cheirinho muito agradável. Então... Coisa banal da vida. Mas é muito bom. Acreditem. Outra coisa. Ainda indo para os... Care. Beauty Care. Uma coisa que eu... Desde que uso, eu não quero mais nada na vida. Os meus Carmex ficaram ali do lado. Que é... A Sleep Butter da Nivea. Que cá se chama Labelle. Eu é que tenho assim uma quantidade... Boa. Graças à... Que trouxe à Inglaterra. E então... Eu tenho tipo... Tenho uma namazinha de cabeceira. Tenho outra que anda comigo na bolsa. Tenho outra que anda... Tenho outra que está ao pé da minha... Coisa de maquilhagem. E o da minha namazinha de cabeceira está quase uns produtos acabados. Este... Durante esta semana. Ou a semana passada ficou assim. Os cheirinhos são maravilhosos. São maravilhosos. Mas o que realmente... O que eu gosto nele é que ele realmente hidrata maravilhosamente bem. Já ouvi alguém falar que depois do momento de sair. Que os lábios não ficam hidratados. Ficam mais secos comigo. Isso não acontece. Ficam super hidratados. Eu metade à noite. No outro dia os meus lábios são espetaculares. Não tenho tido tantas pelas quanto eu costumava ter. Que era horrível. Nunca na vida eu fiquei com os meus lábios tão hidratados. Desde que eu uso isto. E eu uso constantemente. De manhã... À noite. Eu meto sempre antes de dormir uma boa quantidade. De manhã... Meto sempre. E às vezes no outro dia vou reaplicando. Assim... O único defeito é que não é tão agradável. Assim... A gente vai na rua. Temos de primeiro limpar as mãos. Antes de enfiar aqui o dedito. Mas fora isso. Podiam arranjar uma opção se calhar. Não sei se já têm uma opção em stick. Para trazer na mala. Mas o resto... Estas lip butters são maravilhosas. E agora... Vamos à parte mais gira da coisa. Que é a maquilhagem. Então... Uma coisa que... Que eu amo e que faz toda a diferença na maquilhagem. Que eu não estou a utilizar mas porque ainda estava... Eu maquilhei pessoas este fim de semana. E isto ainda estava lá. Guardado. Portanto... Foi a última noivinha. Portanto... Agora chegou o momento de voltar a arrumar tudo. Então... Este... Iluminadores... É o... Under Eye Primers. Eye Durating. Ou seja... O primer desta zona de olheira. Que é hidratante. E também iluminadores. Ele fala... Pronto. Ele é hidratante. Ele diz aqui só hidratante. Mas ele é iluminador. Ele tem partículas iluminadoras. Ele faz uma diferença assim de... Se vocês não têm. Vocês não acham precisão dela. Mas a partir do momento que têm. Vocês dizem... Ah queridinho. Meu amor. Ele é ótimo. Ele é espetacular. Faz uma diferença brutal. Debaixo do iluminador. E... Do iluminador de corretor. Ilumina tão bem. Tão bonito. As partículas que ele tem. Ficam tão bonitas. Hidrata. Que é ótimo. Para quem tem esta zona mais chica. Tipo eu. Portanto. É maravilhoso. Eu adorei. Super recomendo. Como eu costumo dizer. E é daqueles que tem sido favorito. Desde há muito tempo. E eu. Bem que eu poupo. Bem que eu poupo. Porque isto cá em Portugal. Quer dizer. Agora tem na Beauty Abroad. Smashbox. Mas pronto. Mas normalmente não tinha. Em Portugal. Smashbox. Mas é espetacular. Gosto bastante. E o corretor também é muito bom. Eu tenho quase 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 a acabar. Já tenho outro aberto. Ok. Outra coisa. Que está a ser o meu favorito. E tenho há muito pouco tempo. Também vou mostrar no vídeo de compras. Mas. É o. Brow Drama. Da Maybelline. É assim. Esta coisa. De. Marcar muitas sobrancelhas. Não é. Tão. Antigo. Não é. Assim. Uma coisa mais vividada. Agora que o pessoal não marca mais. Não sei o que. Na minha época. De criança. Toda a gente gostava comigo. Que eu tinha as sobrancelhas. Assim. Bem cheinhas. Porque na altura. Tinha de ser assim. Tão risquinho. Agora. Eu sinto feliz. Que tenho. Aquilo que eu odiava. Quando era pequena. Agora. Sinto-me. Agradada. Por ter. Uma sobrancelha. Assim. Mais cheinhas. Então. Eu realmente. Sei a fazer uma saída. Mais. Coisa. Aqui. 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 Têm poucas sobrancelhas. Usem isto. Só como finalizador. Segurar. Que acaba por segurar. E dar. Ainda mais. Um cadinho mais. De pigmentação. Mas. Não. Faz assim. Nada do outro mundo. Mas. Segura bastante bem. E no meu caso. Só preciso disto. Não há nada na vida. Porque. Tenho sobrancelhas. Para dar e vender. Normalmente. Tem mais. Tem que as tirar. E não que as adicionar. E. Ok. Continuando. Uma coisa. Que eu também. Tenho amado. É o. Urban Decay. Primer Potion. Na cor. Eden. É uma cor. Quase tipo. Corretor. É uma cor. Que vai corrigir. O tom da pálpebra. O que torna. Tipo. Muito mais fácil. Muito mais rápido. Defeito. Se vocês. São escurinhas. Ou mais escurinhas. Não é uma boa opção. Não. No meu caso. Eu antes. No inverno. Eu usei bastante. Agora. Estou a recomeçar a usar. Mas durante o verão. Não consegui mais usar. Porque isto era. Ficava muito branco. Ficava ali. Panda. Invertido. No olho. Mas agora. Já começa a usar. Ou seja. Se vocês. Têm. Deste tom. Até um bocadinho. Deste tom. Ainda. Consegue ser. Um bocadinho claro. Mas sim. São mais clarinhas. Ótimo. Maravilhoso. É ótimo. Para tapar as veiasinhas. Às vezes. Uma olheira. Maior nesta zona. Agora. Se vocês são escuras. Evitem. Porque não. Não é. Infelizmente. Eu acho que eles poderiam ter. O Eden. E uma versão mais escura. Mas. Ya. Sei lá. Vi. Infelizmente. Por acaso. As marcas não pensam muito. Nas pessoas mais escuras. Nem nas pessoas. Demasiado claras. Eu sei que. Às vezes. Umas meninas. A falarem muito no assunto. Há marcas que já têm. Mas. Nem todas. Ok. Uma coisa. Que está a ser assim. Tipo. Favoritos. Favoritos. Desfavoritos. Foi uma coisa. Que eu comprei. Bastante recentemente. Que foi esta paleta. Da Urban Decay. Que eu não lembro o nome dela. Ela tem nome. Não diz aqui o nome. Pronto. Esta. É. Book of Shadows. Se não me engano. Ah. Mas não tenho certeza. Mas é esta aqui. Ah. Ela é extremamente compacta. Estão a ver. É para aí que tomem da minha mão. Super bonita. Né. Sim. Assim. Ah. E depois. Vocês abrem. Ok. Ela abre com um imã. E ela tem. Estas cores aqui. Então. Ela tem. Ah. Diz de umas cores mais neutras. Como. Pronto. Aqui o iluminador. Tem este castanho. Que pode ficar mais escuro. Ou. Muitas vezes que eu faço. É esfumá-lo todo. Pelo meu olho. Que dá. Pronto. Ajuda. A dar mais assim. A profundidade. Não sei o que. Mas sem carregar muito. Ah. Tem o douradinho. Tem aqui também. Ah. Tipo. Castanho. Mais pó dourado. E depois. Tem algumas cores. Ah. E tem o preto. O da. Naked 2. O blackout. Então. Ela é tão perfeita. Que eu. Se vou viajar. Eu levo isto. E mais nada. Percebem. E já aconteceu isso. E é ótimo. Se eu quero uma cor. Uma coisa mais neutra. Normalmente. Então. Eu passo esta cor. Que é mais utilizada. A paleta. Este castanho. Por toda a pálpebra. Já me aconteceu tipo. Ok. Queria passar isto. E queria passar uma corzinha. Então. Passei este. Lilás. Ou roxinho. No cantinho do olho. Aqui em baixo. Não sei o que. Porque. E consegue-se fazer looks. Tão bonitos. Desde. A coisa mais simples. A coisa mais dramática. Com esta paleta. Super pequenina. Super compacta. De um cartão. Bastante resistente. Assim. Para mim. O único defeito dela. É tipo. Esta cor. Ela é linda. Mas ela não é nada pigmentada. E uma pessoa fica assim. Vocês compram o Urban Decay. Para não ser pigmentado. Acho que tinha que passar mais no assunto. Porque. De verdade. Ela é muito bonita. Mas não é nada pigmentado. Ok. Continuamos. A paleta além disso. Também tem assim. Um grande espelho. E. Eu já me maquilhei com ele. Portanto. Ela é ótima. Ela é perfeita. E ela tem sido a minha amiga de viagem. E aquela que eu ando sempre com. Estão a ver? E. Ah. Falta um favorito. Também muito bom. Que eu não estou a utilizar agora. Também estava. Ah. Para lá guardado. Ah. Que é este. Batom. Da Makeup Revolution. Que é o. Rebel With Cause. Que é. Assim. Esta cor. É. Aquele vinho. Aquela. Coisa. Assim. Mais escura. Só que ele depois nos lábios. Não fica tão escuro. Ele fica mais claro. Ele não fica exatamente a cor que aqui está. Fica mais claro. Mas o. Mas fica lindo. Fica super bonito. Dura. Bué. Tipo. Isto é Makeup Revolution. Isto é uma marca barata. Mas dura. Bué. Ah. E também. O tipo de cor. Deixa os dentes muito mais branquinhos. Coisa importante na vida. Ah. Portanto. Eu adorei. E. Estou farta de utilizar este batom. É pá. E daqueles que ultimamente vou sempre pegar. E. Cheguei ao fim dos meus favoritos. Espero que vocês tenham gostado. Ah. E. Não sei o que visei dizer. Agora perdimos gente. Não é normal. Ok. Chegamos ao fim dos favoritos. Espero que vocês. Um grande 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 beijinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Contem-me se vocês gostam de algum destes produtos. Ou contem-me se vocês querem saber um bocadinho mais sobre algum deles. E é isso. Um grande grande beijinho e tchau.